Abra a porta, suas malucas! Abram! Eu vou buscar um pé de cabra na garagem e arromba essa porcaria! Abram! Mas o que foi que a gente fez, Lucrécia? Nada, Fabiola! Você não vê que o Amaristo enlouqueceu? Primeiro era o espírito da Teodora, agora é isto! Vamos rezar! Vamos rezar pra que se pare pobre! Vamos! E aqui eu arromba essa desgraça! É o Senhor do céu e da terra! Em Jesus Cristo, um só seu filho, nosso Senhor! Foi concebido pelo Espírito Santo! Nasceu da vida! Eu já volto! Foi concebido pelo Espírito Santo! Nasceu da Virgem Maria! Lucas traidoras! Vamos dar aquela porta de uma vez! Ariovaldo Almeida Prado! E aí, grita a Ariasca dentro de casa, Baba! Estava escutando o portão do jardim! Aquelas duas malucas das suas tias venderam os 2% que a Lalume tinha doado a elas! Os 2% da tecelagem? Que outros 2% você conhece, Fifi? E venderam pra quem? Para Boris Aydan! É o nosso novo sócio! Não é possível! Mas não é uma porcaria do empregado pra atender esse telefone nessa casa? Casa mal-administrada! Alô! O quê? Rebeca? O quê? Calma, eu tô lhe escudindo! Calma, é o escambau, rapaz! Tu tá maluco? Poxa! Eu quero saber quem é que foi o cachorro que fez essa coisa comigo aqui! Adonis, pensa no lado bom da coisa, entendeu? Você pode ganhar dinheiro pacas com esse troço! Que dinheiro, o quê, rapaz? Vira essa boca pra lá! Eu lá sou homem de ficar mostrando as minhas vergonhas por aí! Mas peraí, Adonis! Onde é que todo mundo faz isso? E olha, hein! O que você vai ganhar com essa campanha é... É 20 vezes mais do que você ganha carregando caminhão! 20 vezes, é? Ou até 30! 30 vezes mais do que eu ganho? Pra começar, Adonis! Não, não, não! De jeito nenhum! De jeito nenhum! Olha, se vocês quiserem tirar umas fotinhas minhas por aí, tudo bem! Mas pelado não! Qual é, rapaz? Então nada feito! Entendeu? É, não vai dar! Ele não quer! Vamos chamar aquele carinho de bigode que quer? Que insistiu em que quer fazer? É bom, eu até quero! Olha aqui, Adonis! Depois você mais ir lá no cortiço que a gente não quis te ajudar, hein! Pelo amor de Deus, hein! A gente tentou te ajudar! E muito! Você vai ganhar muito dinheiro! Você não quer a paciência, tá? De jeito nenhum! Bom, vou ligar! Liga de uma vez, tá? Ligar! Deixa eu falar lá! Mas com a minha bunda de fora! É, pegar ou largar, Adonis! Que pano é esse, Rebeca? Não pense que eu acreditei nesse teu telefonema pra vir até aqui, não, sabe? Por que é que você e seu marido estão querendo me enlouquecer? O que é que você está falando? Eu estou falando desse telefonema de simulado que você me deu pra vir até aqui! Estou falando dos 2% que esse maldito seu marido comprou das minhas duas cunhadas! Que 2%? Eu não sei do que ele está falando, 2%! Não seja falsa, Rebeca! Pelo amor de Deus, seu marido! Aparece, fala baixo! Eu estou falando da verdade, sabe? O Boris, ele me conta tudo o que acontece! Além do mais, ele morre de ciúme de você! Ora, Rebeca, não vem com histórias! É verdade, sim! Vem cá, Aparece! Eu juro que eu estou falando da verdade! Escuta! Você não sabe o que eu estou passando nas mãos desse homem! Esse homem é um monstro, Aparece! É claro que eu não sabia disso! Mas, cada dia que passa, ele está mais prepotente! Mais paranoico! Se ele souber que eu estou contando tudo isso pra você! Meu Deus do céu! Eu tenho medo, Aparece! Ele me mata! É isso que acontece! Ele me mata! Ele me mata! Rebeca! Rebeca, você... Por favor, Rebeca, não minta pra mim! Eu não estou mentindo! É verdade, mesmo! Eu juro por Deus! Você não sabe quem é Boris! Que horror! Apareceu anda apavorada! E pronto! E pronto! Se souber que eu tenho essa conversa, essa franqueza com você, eu estou perdida! Eu estou perdida! Perdida! Perdida!